Em meio a uma explosão de casos de covid-19, um homem foi flagrado por câmeras de segurança distribuindo panfletos em Franca com informações falsas sobre a vacina. Especialistas reforçam a importância da vacinação para o controle da pandemia. As imagens mostram o homem entregando um papel com conteúdo falso sobre a vacina para um atendente de uma livraria. Após alguns segundos, ele deixa o local rapidamente. Olha, eu fiquei um pouco desconfortável inicialmente, porque eu vi a quantidade de panfletos que ele carregava e eu já pensei sobre isso estar sendo financiado por algum grupo. Então é importante que a gente divulgue as informações verdadeiras para que as pessoas tenham segurança de tomar a vacina, que vai ser uma das saídas para a gente voltar a uma normalidade, para que a gente tenha casos menos graves, para que as pessoas possam voltar a conviver, a se encontrar de uma maneira menos perigosa. Com a explosão de casos de covid-19 em Franca, o jovem ficou revoltado com a situação. Um grupo de bilionários numa tentativa de redução da população mundial e que houve um vídeo dessa reunião e que esse vídeo vazou, mas ele entregou e saiu correndo. Ele entregou muito rápido e saiu como se ele não quisesse debater mesmo se a gente lesse. A única coisa que ele falou foi para você ler e ter essa informação e saiu correndo. Tanto é que eu demorei a entender que aquilo era um panfleto antivacina. Só no final que eu fui entender que era uma coisa bem fora de contexto. Segundo dados da Secretaria de Saúde de Franca, cerca de 20 mil pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Outras 51 mil não foram imunizadas pela terceira vez. Segundo o médico infectologista e secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorençay, as vacinas são importantes para combater todas as variantes. Já vimos o quanto a vacinação é e se mostra eficaz em todas as variantes. Mostrou na proteção de formas graves, nas internações, nas unidades de terapia intensiva e também em mortes, tanto na Delta quanto agora na Ômica. O atendente que recebeu material fake já foi vacinado. Ele recomenda a imunização. A gente apoia a vacinação. Eu acredito que a vacinação das crianças também vai ser muito importante para que elas voltem a frequentar a escola, conviver dentro da família e voltar a visitar a avó. Então acho que a gente tem que incentivar a vacinação em todos os âmbitos, para que todos tomem todas as doses. É muito necessário que as pessoas se informem. Não tome uma dose só, não tome só a segunda. Conforme for liberando, vá atrás da sua vacina e tome a vacina para que você fique protegido. Essa pessoa que recebeu o panfleto disse que não pretende procurar a polícia para registrar boletinho de ocorrência. Mas se você receber essas informações falsas e quiser procurar a polícia para poder denunciar, pode fazer isso. Informação falsa é o que a gente menos precisa nesse momento. Então, vamos lá.